Oi meus amigos, minhas amigas maravilindas aqui do nosso cantinho, sejam todos muito bem-vindos sempre. Que a alegria, que a bondade, a graça do Senhor Jesus Cristo te acompanhe, esteja sobre a sua vida onde você estiver nesse momento te abençoando poderosamente. E a dica de hoje, a opção de hoje é transformar a água sanitária líquida em gel, isso mesmo, maravilhosa, vai servir para limpar na sua casa, vai servir também para lavar roupa, tá? Porém, ela vai estar em gel, vai ser utilizada e é onde você necessita de costume, é onde você utiliza, tá? A água sanitária, só que agora em gel, mais poderosa, maravilhosa e uma quantidade muito boa. Então, simbora lá para nós aprendermos a fazer água sanitária em gel, para higienizar ralo, vaso sanitário, limpar piso, como eu mencionei, lavar roupa, limpar pano de prato, é maravilhosa aí essa opção. Então, simbora lá para o nosso passo a passo. Antes disso, se inscreve se não é inscrito, deixa aqui meus comentários. Tá? Deixe seu carinho, carinho, os restrados aqui e compartilhe se assim você gostar. Se ele for útil para você, compartilhe para mais pessoas. Então, simbora lá, um, dois, três, três. Simbora aqui para o nosso passo a passo, os ingredientes que nós iremos utilizar para fazer a água sanitária em gel. Isso mesmo, deixar nossa água sanitária de líquida para gel. Bem facinho, com ingredientes, com produtinho super acessível e super econômico, você vai ter uma água sanitária em gel. O que nós iremos precisar? De uma base ou detergente caseiro, tá? Ó, pode ser base, pode ser o detergente mais caseiro, tá bom? Ó, aqui eu tenho um litro, tá? De detergente caseiro. E eu vou colocar aqui nessa vasilha aqui, ó, um litro, tá? Olha só. Eu vou deixar linkado aqui, tá? Esse detergente aqui, multiuso, tá? Eu vou deixar linkado aqui. Olha que transparente ele está. Prontinho, coloquei a nossa base aqui, agora eu vou vir aqui com 500 ml de água. Essa água está em temperatura ambiente, vou colocar aqui uma colher de sopa de sal, tá? Para potencializar aqui essa nossa base e aumentar a quantidade. O sal também é ótimo, neutraliza aí odores, tá? E vai ajudar também na consistência, tá bom? É só mexer, misturar para diluir bastante. Agora eu vou colorir aqui essa água, tá? Eu vou fazer aqui a minha água sanitária azul, tá? Vou colocar corante aqui, ó, opcional alimentício, tá bom? Você pode deixar sem corante também, tá? Mas eu vou colocar aqui um corante que é para vocês visualizar melhor aí no vídeo, depois de prontinho, tá bom? Prontinho aqui, coloquei, ó. Aí agora nós iremos aqui. Afastar aqui e agora eu vou vir com 200 ml de água sanitária, ou seja, cloro ativo, ó. Cloro ativo, tá bom? Água sanitária, cloro ativo, tá bom? Qualquer marca, qualquer água sanitária. Vou colocar aqui, ó, 200 ml, tá? Porque aí nós iremos fazer aqui a nossa opção de água sanitária em gel, tá? Para ficar bem mais consistente, tá bom? E aí, amigo, onde que eu utilizo essa água sanitária em gel? Você pode utilizar para lavar roupas normalmente, para fazer higienização do banheiro, do piso, azulejo, tá? Ralo de banheiro, vaso sanitário. Aonde você costuma utilizar água sanitária, agora de uma maneira mais econômica e de uma maneira agora mais prática, tá? Que é em gel. E aí, dessa maneira, a gente não gasta tanto, tá? A gente vai dosando ali a quantidade que a gente vai utilizar, tá vendo, ó? Vai ficando em gel. Então, 200 ml. Agora eu vou vir aqui com a nossa opção aqui, a água, né? E vamos despejar. E aí, iremos ter aqui 1,7 litro de água sanitária em gel. Vai ficar super potente, porque o sabão caseiro é ótimo, né, gente? Na limpeza. É maravilhoso. Dispensa comentários de sabão caseiro, detergente caseiro. Então, vai ficar muito potente essa água sanitária aqui em gel. Coloquei todinha aqui a água. E aqui, agora, é só misturar bastante aqui, ó. Prontinho, gente. Tá aqui a nossa água sanitária agora em gel, tá vendo, ó? Tá bem consistente. Se você quiser mais grossa ainda, você pode adicionar mais água sanitária. Que quanto mais água sanitária aqui, mais consistente vai ficar. Olha só. Aí, como eu disse, é só você usar aonde você costuma usar isso, a água sanitária, tá? Pra lavar roupa, pra desinfetar, pra lavar banheiro. Agora, só que dessa maneira aqui, ó. Em gel. Tá maravilhosa, tá? Aí, se você quiser tirar o cheiro forte da água sanitária, você adicione aí um desinfetante, uma essência da sua preferência, tá bom? Mas, eu vou deixar dessa maneira aqui mesmo, ó. Tá vendo? Uma ótima opção, se você quer ter aí água sanitária em gel. É bem facinho e é maravilhoso também. Dá pra você fazer também com detergente aí também, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa dica de hoje, da nossa opção de hoje, tá? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, como disse aí, dessa opção de água sanitária em gel. Ó. Com apenas três ingredientes, você obtém aí essa água sanitária em gel. Então, beijinho no coração do Sextudinho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, até a próxima dica. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho